E aí, meus amigos do Revisão PGR, tudo certo? Estamos de volta hoje com mais uma pílula jurídica aqui no nosso canal no YouTube. E o tema que eu separei para vocês, para hoje, foi a questão do foro por prerrogativa de função parlamentar, o foro especial dos parlamentares federais. Inicialmente, eu tenho uma observação muito importante. Isso aqui de que estamos falando chama-se foro por prerrogativa de função ou prerrogativa de foro, ou mesmo foro especial, já que é um foro diferenciado. Mas nunca chamem de foro privilegiado, tá? Por quê? Porque isso aqui não é um privilégio, isso é uma prerrogativa. E prerrogativa não se confunde com privilégio. O privilégio é uma benesse que é concedida em razão da pessoa. Ele tem caráter pessoal. E por isso, em uma república, ele é odioso em uma república. Já a prerrogativa não. A prerrogativa é conferida em razão da função pública exercida, com a finalidade de que aquela função pública seja exercida de modo livre e desembaraçado, com independência, para que assim sejam atingidas as suas finalidades. Superado isso, vamos ver aqui. O foro por prerrogativa de função dos parlamentares está previsto na Constituição, né? Sabemos que a Constituição traz um estatuto dos parlamentares com regras diferenciadas para os membros do Congresso Nacional. E ele está previsto onde o foro por prerrogativa de função? No artigo 53, parágrafo 1º, e no artigo 102, inciso 1, a linha B da Constituição, tá? Vamos ver aqui o 53, parágrafo 1º. Ele fala assim, deputados e senadores, desde a expedição do diploma, então aqui é o marco temporal, né? O marco de início do foro especial dos parlamentares, a expedição do diploma. Serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, ok? E lá no artigo 102, fala o seguinte, compete ao Supremo Tribunal Federal, inciso 1, julgar, processar e julgar originariamente, a linha B, nas infrações penais comuns, presidente da República, vice-presidente e aqui os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Primeira coisa em relação a isso aqui, infrações penais comuns. Quais são os delitos que estão abrangidos por infrações penais comuns, por essa expressão? Qualquer delito, inclusive crime eleitoral, contravenção penal, isso aí super tranquilo já na jurisprudência do Supremo. Olha só. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de definir a locução constitucional, crimes comuns comuns, como expressão abrangente a todas as modalidades de infrações penais, estendendo seus delitos eleitorais e alcançando até mesmo as próprias contravenções penais. Tá? Então, essas infrações penais comuns abrangem qualquer delito penal, ok? Agora a questão mais importante, né, que é a razão deste vídeo é a seguinte. Quando é que se inicia o foro especial dos parlamentares e quando é que ele se encerra? Por que é tão importante? Porque recentemente o Supremo Tribunal Federal, ele modificou a sua jurisprudência já tranquila, já um entendimento tradicional e passou a ter um outro entendimento, tá? Como é que era o entendimento tradicional? O Supremo entendia o seguinte. Uma vez diplomado parlamentar, aquele indivíduo passaria a ser julgado nas infrações penais comuns perante o Supremo Tribunal Federal, ainda que fosse referente a um processo já em curso em relação à infração anterior à diplomação, tá? Então, se o sujeito estivesse sendo objeto de uma ação penal lá no juízo de primeira instância e aí ele fosse diplomado, deputado federal, por exemplo, o seu processo deveria, na situação em que se encontrasse, ser remetido imediatamente ao Supremo Tribunal Federal, porque lá é que ele seria processado e julgado, tá? E aí, uma vez cessado o mandato, né, investidura parlamentar, ele perderia também se for o especial. E aí o processo seria remetido do STF para o juízo que fosse competente ordinariamente, tá bom? A menos que a cessação do mandato parlamentar tivesse ocorrido com claro intuito de fugir da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, né? O conhecido caso de a fuga de foro. Quando se tratasse de uma tentativa de fuga de foro, o Supremo Tribunal Federal não perderia a competência para julgar aquele processo, ainda que o mandato parlamentar não mais existisse. E aí o Supremo tinha até um critério objetivo para auxiliar a identificar se era uma tentativa de fuga de foro ou não. Qual era o seu critério? O encerramento da instrução. Se a renúncia ao mandato parlamentar ocorresse depois do encerramento da instrução, nesse caso ficaria caracterizada a fuga de foro, tá? E o encerramento da instrução é caracterizado pela publicação da intimação para apresentar as suas razões finais lá no processo, tá? Então, renunciar depois desse momento caracterizava a fuga de foro e aí o Supremo Tribunal Federal permaneceria competente para isso, tá bom? Qual é o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal? O novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, ele também continua considerando a diplomação como termo inicial do foro especial. Só que ele modificou, ele restringiu o foro. Passou a dizer o seguinte, olha, o foro por prerrogativo de função do parlamentar agora só vai se aplicar para os crimes que sejam cometidos depois da diplomação. Seriam considerados os crimes cometidos no curso do mandato, né? Além disso, tem que ser crime que foi praticado, que tem alguma relação com o exercício da função parlamentar. Se não, o Supremo Tribunal Federal não vai ser competente e o parlamentar, ainda que diplomado será julgado lá no juízo de primeira instância, tá certo? E quando é cessado o mandato parlamentar, aí sim o Supremo deixaria também ainda, continuaria deixando de ser competente para prosseguir no julgamento, tá? Mesmo nesse novo entendimento. Mas aí também teve uma modificaçãozinha. A modificação é a seguinte, que uma vez encerrada a instrução, haja tentativa de fuga de foro ou não, não interessa o motivo, uma vez encerrada a instrução, se o mandato parlamentar cessar só depois desse momento, o Supremo Tribunal Federal vai continuar sendo competente para julgar, ainda que seja caso, seja ou não caso de tentativa de fuga de foro, tá? Então fiquem atentos a essa mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal e saibam também o seguinte, quando o Supremo proferiu esse julgamento aqui, ele entendeu o seguinte, que esse novo entendimento se aplica apenas a parlamentares federais, tá? Por quê? Porque foi um caso de parlamentar federal. E que para que esse entendimento, né, seja aplicado também a outras autoridades, seria preciso que o Supremo Tribunal Federal julgasse, no caso concreto, casos envolvendo essas outras autoridades. E nós vamos ver aqui nos próximos vídeos que isso já aconteceu, inclusive, tá bom? Então por hoje ficamos por aqui, tá? Eu sou o Francisco Braga, se quiserem entrar em contato comigo, podem me encontrar no Instagram, lá no arroba Francisco Maia Braga, tá bom? Eu vou ter o maior prazer em responder todas as mensagens, tirar dúvidas, o que vocês precisarem de mim, tá bom? Até a próxima!